Exatamente, foram nove pessoas presas, segundo a Prefeitura de Paris, divulgou agora há pouco. E, como você disse, esse protesto foi dispersado na capital francesa por volta das seis e meia da tarde, no horário local, duas e meia da tarde no Brasil. Portanto, há pouco tempo. A polícia ainda lida com alguns grupos, alguns manifestantes que estão ali ainda provocando enfrentamentos, mas o protesto já foi dispersado. Ele aconteceu desde o sábado cedo, não só em Paris, mas em várias cidades francesas. Em Paris foi onde aconteceu a violência, realmente, com milhares de pessoas concentradas na Praça da Bastilha, também ali em toda a região central da capital francesa. E em outras cidades, como, por exemplo, Bordeaux, Lille, Estrasburgo, Montpellier, Rennes, muitas pessoas na rua em protesto contra uma lei de segurança que o governo francês está discutindo e está tentando aprovar. É uma lei que foi proposta pelo partido do presidente Emmanuel Macron e, entre muitas cláusulas, uma delas é para proibir a divulgação de imagens de agentes policiais e soldados, agentes de segurança de maneira geral, em redes sociais e até mesmo em veículos de comunicação. Segundo os autores desse projeto de lei, a ideia é proteger os policiais, então evitar que a identidade deles seja revelada, que o rosto dessas pessoas vão ao ar, para evitar represálias por mídias sociais, enfim. Mas os contrários à lei, que são todas essas pessoas que a gente viu em protesto hoje, que são formados principalmente por veículos de comunicação, jornalistas, grupos de defesa de direitos civis, de liberdade de expressão, acham que isso pode colocar em risco a liberdade de imprensa e a liberdade de se divulgar quaisquer coisas, inclusive porque é dessa maneira que se denuncia alguns abusos que às vezes acontecem, episódios de violência policial. Então, essa é a grande discussão da semana na França.